Olá, boa tarde para você e todos que nos acompanham. Olha, um super jogaço vai acontecer nesse domingo aqui em Breves. É o Santa Cruz representando o nosso município e o São Miguel representando o município de Melgaço nesse campeonato do interior para eles. Quem vai nos dar mais detalhes já está aqui. É um grande momento para o Santa Cruz. A gente sabe que vocês têm buscado, está em segundo lugar no grupo, é isso? Isso, Marlon. Bom, agradecer aqui à TV pelo apoio ao povo de Breves que tem apoiado o Santa Cruz aqui. Esperamos contar com todos, domingo, a partir das 10 da manhã. É um jogo importante pela fase de classificação do Interclubes. E, Marlon, dizer que é satisfação a gente estar na frente desse trabalho aqui, agradecendo a Deus, porque Deus é quem pode tudo. E dizer, convidar o povo de Breves, em geral, para domingo nos ajudar, nos empurrar para uma segunda partida. Esse momento em si representa muito para vocês. Vocês têm trabalhado realmente para conquistar esse espaço, né? Isso, Marlon. Muito trabalho. A gente, às vezes, recebe até críticas, mas que a gente consegue absorver, porque nós sabemos que vivemos de crítica também, né? E ela constrói, ajuda a construir também. E dizer que é árduo o caminho, é difícil, mas o Santa Cruz está aí. Estamos com propósito, entendeu? Colocamos Deus na frente. Esperamos contar com o povo de Breves que o Breves vai nos ajudar. E nós vamos levar o time à segunda fase. Se Deus quiser, eu agradeço a vocês aí pelo apoio. E quanto aos ingressos, o horário, parece que é no domingo. Isso, nós estamos vendendo antecipados, já vendemos uma faixa aí de 150 ingressos antecipados. Está aí, está disponível na sede do Santa Cruz a R$ 5,00. O pessoal de Melgaça também mandou pedir aí 200 ingressos antecipados aí para eles. A gente vai mandar para Melgaça, entendeu? Através do prefeito Tica aí, que vem também fazendo, acontecendo o esporte de Melgaça. E a gente fica grato, né? De ter uns irmãos aí que estão nos ajudando também, Manolo. Tá certo. Olha, a gente vai, é claro, acompanhar esse grande momento do esporte aqui em breve. E na edição do TVB Notícias, segunda-feira, a gente já vai trazer para vocês essa partida em primeira mão. Tá bom? Já volto com vocês aí no estúdio. Tchau.